Foi por amor de Aurora Silva Cury? Bem sei que envelheci precocemente, foi por amor que tudo aconteceu, o tempo destruiu tão de repente a mocidade que já floresceu. Porém, que importa? Sim, é indiferente se dentro do meu peito não morreu o coração que outrora docemente já teve a glória de ser todo teu. Fora de mim só o inverno existe, dentro de mim a primavera insiste em florir e alegrar meu coração e aparentemente envelhecida vou caminhando com a fronte erguida, deixando atrás minha desilusão. www.poeteiro.com